A liberação do corpo só pode acontecer através de um parente de primeiro grau. Por isso, uma irmã do José Carlos, que mora em Brasília, teve que vir até a capital para fazer essa liberação. A família decidiu que o corpo do José Carlos vai ser levado para o estado do Pará, para a cidade de Pará, Gominas, que é a cidade natal do ex-vigilante. Todo mundo está arrasado com isso, porque eu acho isso um absurdo o que eles fizeram com o meu irmão. Agora, a família tinha conhecimento disso, ele estava recebendo esse tratamento, como é que a família tratava essa situação dele? Minha mãe cuidava, ele passou um tempo lá em casa, o negócio dele é porque ele ficou sem tomar, aí não pode ficar sem tomar. E ele trabalhava a noite, a noite todinha, porque ele é vigilante, então ficou difícil para ele ir sem tomar e não obedecer, ele tinha que tomar. Então ele passou, deu surto nele. Ele já tinha apresentado um comportamento assim antes? Já, uma vez ele ficou assim, mas aí ele foi para o hospital, cuidaram dele, ele ficou assim uma vez. Aí cuidaram dele, ele voltou ao normal, sabe? José Carlos tinha 47 anos, era ex-vigilante e lutador de MMA. Ele também já foi militar do exército e atualmente trabalhava como operador de logística. José Carlos morreu na terça-feira depois de ter um possível surto psicótico no Jardim América, aqui na capital. Esse vídeo mostra José Carlos visivelmente transtornado. Ele chega a se ajoelhar em frente a dois policiais militares, que acompanhavam toda a situação. Logo em seguida, o homem se levanta e vai em direção aos policiais, que sacam as armas e pedem que ele se afaste. O homem se deita no chão, se levanta e caminha na rua. De repente, José Carlos corre em direção à viatura da PM. Ele sobe e começa a pular na viatura. José Carlos desce e agora vai em direção aos policiais. No vídeo, não é possível ver se o homem esboça algum tipo de reação contra os PMs. Mas é possível ouvir o barulho de dois disparos. Esse amigo conta que José Carlos veio de Paragominas, no Pará, em busca de uma vida melhor aqui na capital. Segundo ele, José Carlos nunca foi agressivo e era um homem trabalhador. Uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito tranquila mesmo, excelente, ajudava todo mundo que podia, uma excelente pessoa. Ele tinha se tratado lá no Pará com a família, aí achou por bem retornar para Goiânia, que ele já tinha trabalhado aqui com a gente, retornou para Goiânia para tentar buscar uma vida nova, dar continuidade a uma vida nova para ele. Benedito acredita que a ação dos policiais foi desproporcional. Não é porque aconteceu esse fato que nós vamos desmerecer a brilhante polícia militar ou qualquer polícia. Não, nós somos amigos, nós temos amigos policiais também. Só que assim, o fato em si, aquela policial ali, né, a gente acha que foi desproporcional à ação dela, porque nós também somos profissionais de segurança, entendemos como é que deve ser uma ação naquele caso, né. Ali deveria tentar manter ele até o corpo de bombeiros chegar ao SAMU para poder fazer o devido processo, né, que é levar para uma ala psiquiátrica, para uma ala médica, para receber o devido atendimento. E se de fato, realmente, a policial achasse que seria necessário efetuar disparo de arma de fogo, que fosse na perna, não no abdômen igual foi. No abdômen é um local mortal, né. José Carlos é pai de cinco filhos e tem vários netos. Divorciado, o homem dividia um quarto de aluguel com esse outro amigo, que contou que existiriam outras formas de conter o José Carlos no momento do surto. Dentro da circunstância, que a pessoa não está proporcionando nenhum perigo para a minha vida, eu não tenho que fazer nenhum disparo. E ali todo mundo foi notório, até chegou um cidadão, bateu continência com ele, ele estava repetindo os códigos que ele, o tempo dele de militar. Se tem uma pessoa que pudesse ter um pouco de entendimento, entender que ele era um colega, ele era um colega da área. Então não havia necessidade. A família toda está revoltada com isso que eles fizeram, porque ele, igual a gente viu no vídeo que ele se jogou, por que ele não foi lá e não te vê? Tem que ter uma pessoa assim, tipo assim, né. O policial, para entender isso, quando a pessoa está assim, eles têm que reagir do jeito diferente, né. O policial, para entender isso, é um mucúnio.